E aí pessoal, bem-vindos ao Arquivo Mortal Kombat, aqui quem fala é o André Lima E é o seguinte galera, muita gente que cresceu ali na década de 90 Dificilmente chegou a conhecer os primeiros sites da série Mortal Kombat que foram pra internet Logicamente na década de 90 a internet ainda tava dando os primeiros passos aqui no Brasil E era um pouco difícil do pessoal acessar a internet, por isso dificultou o pessoal conhecer os primeiros sites da série Mortal Kombat Mas o fato aqui é que a série Mortal Kombat ganhou seu primeiro site oficial Com o lançamento de Mortal Kombat Midway Sub-Zero lá em 1997 E curiosamente ele foi lançado junto com o primeiro site da Midway também Hoje em dia esses sites já não estão mais disponíveis na internet Mas a gente deu um jeito aqui de conseguir acessar esses sites e matar um pouco da curiosidade Então hoje a gente vai dar uma olhada nesse primeiro site oficial que existiu sobre Mortal Kombat Que foi de Mortal Kombat Midway Sub-Zero e vamos dar uma explorada nele pra ver o que ele tinha Logicamente existem mais sites de Mortal Kombat que já não estão mais no ar, tá? Muita coisa pra gente explorar, então se de repente você quiser uma parte 2 desse vídeo Deixa aí nos comentários a sua opinião que a gente cria aqui uma parte 2 pra poder explorar Os outros sites que já não estão mais no ar E já avisando pra vocês, já que se trata de um site antigo Não é tudo que funciona nele, tá? A gente vai explorar o que a gente consegue ver ali, beleza? Então, bora lá! Bom pessoal, a gente tá aqui no site do Mortal Kombat Midway Sub-Zero Que tinha um link de mitologias.dragondata.com, tá? Esse site aqui, ele foi lançado no dia 22 de dezembro de 1997 Então, tempinho já E essa aqui é a página inicial dele A gente vê aqui que tem já a descrição de já disponível para o Sony Playstation E que estava chegando em breve pro Nintendo 64 Então a versão de Nintendo 64 ainda não tinha sido lançada Junto com o logo da Midway aqui E aqui as outras informações finais Aqui do lado tem um menu que a gente vai usar ele depois, tá? Vamos dar uma explorada nele depois Vamos clicar em Enter aqui pra poder entrar no site E aqui a gente já tem o primeiro menu Como eu falei pra vocês, né? Tem algumas coisas que não funcionam direito no site Por ele já estar desativado Aqui tinha alguns ícones aqui, ó Que já estão quebrados, então não tem como mostrar e exibir eles Só que a gente pode clicar neles aqui e ver o que que tem Então vamos começar pela história aqui É praticamente o mesmo menu que tem aqui do lado Se vocês perceberem, tá? Então vamos navegar por aqui mesmo Vamos clicar nesse primeiro Aqui já funcionou direito, né? Tem os medalhões aqui, os ícones do medalhão do Shinnok E vamos clicar no primeiro ícone aqui Aqui tem o Sub-Zero, né? Que logicamente o pessoal conhece, é o John Turck Vestido Sub-Zero Que foi ele que interpretou o Sub-Zero em Mortal Kombat Mythology Sub-Zero Então vamos clicar aqui Bom, nesse trecho aqui fala um pouco da história de Mortal Kombat Mythologies A história por trás de Mortal Kombat Mythologies E o curioso é que essa parte aqui Toda essa parte aqui Elas vinham também no manual de instruções de Mortal Kombat Mythologies No Nintendo 64 e também no Playstation, né? Então o que vocês leem no manual de Mortal Kombat Mythologies Tá escrito aqui também Aqui fala uma história resumida, né? Por trás de Mortal Kombat Mythologies Falando sobre o exílio do Shinnok, né? A queda do Shinnok Pra ele parar em Netherrealm E aqui tem o Shinnok, né? Uma foto do Shinnok ilustrando Essa história aqui de Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero Eu cheguei a falar em um vídeo Que fala sobre a cidade de Necros Que existe no modo Concord, né? No reino de Netherrealm E Mortal Kombat Deception E essa cidade de Necros Ela tem uma certa ligação com Mortal Kombat Mythologies Se você quiser dar uma olhada Eu vou deixar um card aí em cima pra você assistir É uma história bem rica de informação, tá? Então você dá uma assistida lá depois, beleza? Chegando aqui Vamos clicar em Os Deuses da Terra E aqui nessa parte aqui Fala um pouquinho dos deuses existentes Em Mortal Kombat Mythologies Principalmente o Raiden, né? O Raiden que é o representante da Terra, né? O deus protetor da Terra E deus do Trovão E fala sobre o envolvimento dele Com Mortal Kombat Mythologies Sobre a luta dele, né? Com o Shinnok e o Shao Kahn E fala que ele convocou aqui Quatro deuses pra poder fazer A guarda do Amuleto do Shinnok Que foi o deus do Vento O deus da Terra O deus do Fogo E o deus da Água É bem curioso essa parte aqui E acrescenta um pouco mais, né? Enriquece um pouco mais Na história de Mortal Kombat Mythologies Bom, vamos pra outra parte aqui Aqui vai ter essa parte aqui Do Shaolin Monks Não confundam Shaolin Monks, né? O Liu Kang e o Kung Lao Com essa parte Que apesar que assim Se a gente for ver bem aqui Ele vai falar um pouquinho Sobre o Kung Lao Vamos clicar aqui pra vocês verem E aqui nessa parte Fala sobre o Shaolin Monks Que são esses inimigos aqui Que na verdade são guardiões Que a gente encontra Nas quatro primeiras fases, né? Nesse trecho aqui Fala que eles encontraram um mapa Que explica a batalha Entre o Raiden e o Shinnok E fala que poucos monges Têm acesso a esse mapa E o Kung Lao é um deles, né? É um desses poucos monges Que teve acesso a esse mapa Quando fala o Kung Lao É o grande Kung Lao, tá? Não é o Kung Lao que a gente conhece atualmente Aqui cita até mesmo Um pouquinho da história Do Mortal Kombat 1, né? Falando que O Goro derrotou O grande Kung Lao 400 anos atrás E que também O Shenzung tava minando A alma dos humanos, né? Uma parte bem curiosa aqui Que ilustra Os monges, né? Que a gente vê Durante o jogo Bom, vamos pra outra parte lá Aqui nós vamos conhecer agora Os eventos de Netherrealm Bom, aqui nessa parte Fala mais da história De Netherrealm Envolvendo também O Shinnok e o Quan Chi Que é uma parte enorme Aqui A gente vê A foto também Da ponte da imortalidade Com a pirâmide Onde fica o alma ali Do Shinnok Aqui tem o Shinnok E aqui o Quan Chi Aqui conta a história De Netherrealm, né? Antes do Shinnok Ir pra lá E depois Que o Shinnok Chegou lá, né? Antes do Shinnok Ir pra lá Ele era dominado Por Lucifer E depois que o Shinnok Chegou lá em Netherrealm Ele foi banido Pra Netherrealm Ele batalhou com o Lucifer E acabou ganhando dele Depois veio o Quan Chi Pra poder ajudar o Shinnok Pra vocês verem Como que era tão detalhado assim Como tinha bastante informação Na época, né? No site de Mortal Kombat Eles detalhavam bastante O site de Mortal A história de Mortal Kombat Mitologies Muito legal Só isso daqui Já dá um vídeo Pra poder falar sobre isso daqui Sobre essa história detalhada aqui, né? E é muito legal, cara Bom, vamos entrar agora Nessa parte de Enter the Outworld Que fala um pouco Sobre a história do Shinsung, né? Como ele se tornou o Shinsung Como ele serviu o Shao Kahn Como que o Shao Kahn invadiu a Edenia Como que o Shinsung Fez o acordo com o Quan Chi Pra poder ressuscitar a Sindel Enfim, tem bastante detalhe aqui também E aqui tá mostrando, né? Uma foto do Shao Kahn Que é interpretado pelo Brian Green Essa foto aqui Provavelmente ela é do Mortal Kombat 3 E colocaram aqui Apenas pra ilustrar Não que o Shao Kahn Esteja no jogo, né? Mas eles colocaram aqui Pra poder ilustrar mesmo E aqui tem uma foto do Shinsung Interpretado pelo Richard Vizio Enfim, é um trecho aqui Que é bem detalhado em história Bem legal ver isso daqui Interessante, né? Pra ver como é que eles tinham cuidado De falar sobre a história De Mortal Kombat Mythologies E também sobre a série Mortal Kombat Muito legal esse trecho aqui Vamos pra essa outra parte aqui Que fala sobre a história Do Sub-Zero e os Lin Kuei, né? Aqui fala um pouquinho Da história dos Lin Kuei Fala sobre como o Sub-Zero Se tornou o Sub-Zero, né? Como que foi o recrutamento dele Fala um pouquinho da família do Sub-Zero Fala como o Sub-Zero Conseguiu os poderes dele E também as primeiras missões Que o Sub-Zero teve no Lin Kuei Que logicamente é essa missão aqui Que a gente vê em Mortal Kombat Mythologies Que é roubar o amuleto do Shinoki Aqui mostra uma foto do Sub-Zero, né? Que é interpretado pelo John Turk E aqui o tempo Shaolin Que a gente vê no começo do jogo Enfim, mais uma parte bem detalhada aqui E bem curiosa de ver Por fim aqui, vamos ver esse último trecho Que é o Scorpio e os Ninjas Aqui fala um pouco do clã do Shirai Ryu Como que ele foi fundado, né? Ele foi fundado pelo Takeda Que fala aqui na história Fala sobre a rivalidade dos Shirai Ryu Com os Lin Kuei E fala um pouquinho também do Scorpion, né? Do Scorpion aqui Do Hanzo Hasashi Aqui a gente vê a foto do Scorpion Com a roupa do Mortal Kombat 3, né? Que também foi utilizado em Mortal Kombat Mythologies Que aqui, esse Scorpion aqui Ele é secreto, tá? Tem algumas coisas pra você fazer Em Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero Pra poder fazer aparecer esse Scorpion aqui Bom, vamos pra um outro trecho agora Que é a parte do jogo Aqui nessa parte Fala mais sobre o jogo em si, né? O que que tem no jogo, né? O que a gente vai ver no jogo Fala sobre a mecânica de Mortal Kombat Que foi mantida Fala sobre os atores digitalizados Cenário 3D e tudo mais Tem algumas screenshots aqui Que a gente já conhece, né? No jogo Detalhado Uma coisa bem simplesinha aqui E pequena Logicamente, como falo, né? Pra época Isso aqui gera muita coisa Mas não tem muito o que mostrar aqui E chega até aqui no final, né? Aqui ainda é disponível pra Sony Playstation E chegando em breve pro Nintendo 64 Vamos ver a outra parte aqui Que são os bastidores E aqui mostra esse trecho aqui Dos bastidores Mostrando como que foi criado o jogo, né? Como que foi feito o Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero Falando sobre os detalhes Aqui tem uma equipe que a gente conhece bem, né? Que aqui tem o Carlos Pessina Tem o Josh Chessui Tem o John Tobias Aqui tem o John Tobias olhando, né? Dando uma conferida na captura de movimentos Aqui embaixo tem os inimigos Mostrando como que foram criados eles Aqui tem mais fotos de bastidores Mostra como que foi feito A inserção Da FMV Do Sub-Zero Com o cenário 3D Esse cenário aqui Tá meio estranho, né? Isso aqui parece mais a fase A sexta fase De Mortal Kombat Mythologies Só que De uma forma bem diferente E aqui Mostra o O ator John Turk Interpretando em um fundo verde Que essa cena aqui É aquela cena Que ele chega lá no Templo do Lin Kuei E mostra o mapa dos elementos Pro Grão Mestre E aqui Mostra o resultado final É... Juntando O... A filmagem aqui Do John Turk Com o cenário 3D A gente sabe que Não é esse tipo de cena aqui Que a gente vê no jogo, né? Mas eu acho que eles colocaram Dessa forma aqui Somente pra poder Ilustrar Mas que é bem estranho Ver isso daqui É, né? Essa fase aqui Particularmente Eu não sei se é realmente A sexta fase Ou então A terceira, né? Mas ela tem um cenário Bem diferente aqui Do que a gente Tá acostumado a ver nos jogos Pode ser um cenário Que foi excluído aqui Ou uma fase Que foi excluída A gente sabe que tem fases Que foram excluídas Na versão final, né? Então essa aqui Pode ser uma dessas fases Aqui embaixo tem mais, né? Tem mais cenas de bastidores É... Do jogo O Richard Vizio Ali é Montelongo Se preparando pra interpretar a Sarina Aqui tem o John Turk É... Aqui tem o pessoal Da... Operador de câmera Enfim Tem algumas fotos Dos bastidores Tem aqui mais Sub-Zero Tem aqui O Quan Chi Que é o... Richard Vizio A Carrie Hoskins aqui, ó Interpretando a Kia Então São um trecho de bastidores aqui Pra vocês verem Como o site antigo Tem muito detalhe, né? A gente vê Os sites de hoje em dia De Mortal Kombat Eles não são tão detalhados Que nem esse daqui Na época A Miro Se preparava Se preocupava Em mostrar Tudo que eles estavam fazendo Detalhadamente Contar a história detalhadamente E bastidores A gente vê bastante coisa De Mortal Kombat Da série Mortal Kombat Principalmente no Mortal Kombat 3 A gente sabe que tem Algumas imagens, né? De Mortal Kombat Mythologies Dos bastidores de Mortal Kombat Mythologies Mas essas daqui São imagens que particularmente Eu nunca vi por aí O pessoal divulgando Logicamente eu já Há um tempo Eu já tinha visto esse site E tinha visto essas fotos aqui Só que se a gente Tentar aumentar Ele não dá certo Ele fica somente Nesse tamanho Mesmo se a gente Tenta dar zoom aqui Acho que não dá pra dar zoom Ó Nem pra conseguir fazer zoom aqui Ele fica nesse tamanho aqui Se a gente tentar aumentar É... No... No Photoshop Alguma coisa assim Ele estoura o pixel Mas fazer o que, né? São várias cenas de bastidores Que a gente vê É... São pequenas Mas é legal ver isso Bom, por fim Vamos aqui na última parte Que é Movies Que são alguns vídeos Que tem sobre Mortal Kombat Mythologies Aqui a gente tá vendo Esse daqui Então são três vídeos Que tem aqui A gente vai dar uma olhada Nesse primeiro vídeo aqui, tá? Eu vou passar pra vocês aí E vocês vão assistir Logicamente Vocês vão estranhar A imagem Porque ela tá bem pixelizada Mas era o que eles podiam fazer Na época, né? Na época A tecnologia Não permitia Upar um... Um vídeo maior Com qualidade maior Logicamente Porque ocupava muita memória Naquela época Vocês sabem, né? Mas vamos assistir aí Eu vou colocar pra vocês aí Vocês assistem, beleza? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.